Que o nome cotado para assumir como diretor executivo de futebol do Vasco é o Rodrigo Caetano, né? Que inclusive tem passagem aí pelo Vasco na época da Copa do Brasil 2011, em 2009 também, na Série B. É, parceiro, ele é o nome mais cotado aí para assumir esse cargo aí de diretor executivo de futebol, parceiro. E aí agora à noite é surpresa, né? Agora à noite é surpresa, estava aqui tranquilinho, falei, ah, daqui a pouquinho vou botar a live no ar. Falei, ah, vou botar a live no ar daqui a pouquinho. E aí, irmão, comecei a ver se tinha notícia nova. Ah, vamos ver se tem notícia nova, pá. Irmão, é o seguinte, parceiro, tem nome novo aí de treinador especulado para ser contratado pela 777 Partners. É, parceiro, é o seguinte, a empresa está se mexendo, vai trocar o treinador do Vasco. Muita gente aí está batendo palma, está vibrando com essa notícia. Muita gente não queria o Zé Ricardo como treinador do Vasco, né? Não quer, mas não aguenta mais o Zé Ricardo. O Vasco não tem padrão nenhum de jogo. Quais são os nomes especulados para assumirem o Vasco da 777 Partners? Primeiro, a empresa colocou os brasileiros Cuca e Renato Portaluppi na mira, tá? Para assumirem o Vasco nos próximos meses. Assumiriam o Vasco agora na Série B. Mas, além do Cuca e além do Renato Gaúcho, surgiu hoje, tá? Vazou o nome do treinador colombiano, Reinaldo Rueda, parceiro. Lembram do Reinaldo Rueda? Treinou o Flamengo em 2017. Finalista da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em 2017. Finalista da Sul-Americana também, né? De 2017 contra o Independiente. Foi vice nas duas competições. Mas também o Flamengo toda hora é vice, né, irmão? Mas o treinador acabou fazendo um bom trabalho, levando o time do Flamengo a duas finais.